Anda, vai, não sei se é tão vermelho Aí Cheitu também anda Até o nosso vale Isso... Aí ela vai chamando Conta a mão que fica assim Shimonion Shizuki, fala lá Shimonion Shimonion Shizuki Shizuki Hachimi Hachimi Isso... Era um primeiro ponto pra botar a mão lá em cima Você amei? Um segundo ponto Acerta, amor! Pode acertar forte aí Bota o botar desse danhão Shimonion Entra aí, para fazer a meia Já meia Isso Viu? Vamos pra ele Então bota a mão assim Chega mais próximo Volta pra ele Aca! Aca! Não, bota a mão aqui Aca! Passa aí Passa aí Isso... Aí bota a mão assim A pé na direita atrás Descutei É? Rádio! Rádio! Vai pra lá! Se o juiz desse aqui vem! Diz isso também! Luz! E pra lá também! Foi pra lá primeiro? De certeza? Então como é que faz? Vou te ensinar hoje? Bota a mão aqui ó! Rádio! 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 E olha o cara também que o outro passa! Rádio! 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 Ele abre e abre! E o ponto pra quem é? E o que faz o ponto? Ele? Tu viu quem? Dinu! Ou você? É? Rádio! 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 Vai vir para a física, fala ai Eu não O que é isso? Aí você vai assim Ah, agora aqui embaixo Aqui oh Desse lado assim, o que é que você quer a minha mão? Olha o Lúcio Prega essa mão Você abre essa aí, no caso Isso, ele ganhou Tu não, quer que queira Aí, tiras do outro Esses atos